A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem encontrado morto no rio Piracicaba, nas proximidades da ponte Mauá, na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Sobre esse assunto a gente conversa novamente com o Miguel Brás. Miguel, esse homem já foi identificado e quais são as informações da vítima? Pois é, Saulo, até o início do MG Record não havia sido identificado. Mas, de acordo com o registro de ocorrência do corpo de bombeiros, foram populares quem encontraram este corpo boiando no rio Piracicaba, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Ainda segundo o registro de ocorrência dos bombeiros, há algumas características deste corpo. É um homem que tem cerca de 1,70m, 1,75m, cabelos negros e curtos e possuía uma tatuagem nas costas. Além disso, segundo a corporação, ele trajava uma bermuda listrada e uma blusa preta. O corpo foi resgatado do rio e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Mas, por causa do avançado estado de decomposição, não foi possível precisar se no corpo havia marcas de violência. Portanto, após todos os trabalhos, o corpo foi encaminhado para o IML na cidade de Ipatinga. E, como disse, até o início desta edição, o corpo do homem encontrado morto não havia sido identificado. E, como disse, Saulo.